O candidato pelo PSL é a presença da República, Jair Bolsonaro, falando diretamente do Rio de Janeiro. Candidato, bom dia, obrigado pela gentileza de sempre. Bom dia, primeiro um abraço, eu Marco Antônio Vila e um beijo na Vera. Olá, candidato, bom falar com o senhor restabelecido. Candidato, como é que será a busca pelos votos dos seus adversários que não foram para o segundo turno a partir de agora? Como é que é a estratégia da sua campanha? Houve ontem um vídeo do Dória, dizendo que nos apoia. Logicamente, eu fico muito grato. O PSL em São Paulo, eu liberei. Quem quiser apoiar o França, quem quiser apoiar o Dória, mas é muito bem-vindo. E o nosso discurso continua praticamente o mesmo, mas na União. Temos que unir o Brasil, pacificar, escolher um bom ministério, caso seja o presidente. Não só pelo critério de competência, bem como iniciativa. Dar uma seda desintoxicada, desaparelhada nesses ministérios. Deixarmos de lado os viés ideológicos para fazer negócio com o mundo. Jogar pesado alguma área, não é radicalismo não. Pesado na questão da segurança pública. Buscar ganhar valor que nós temos, fazer parcerias com outros países. Tentar restabelecer a nossa confiança aí fora, que eu vi a sair um pouco do Brasil. É duro ter recebido com o manto da desconfiança. E nos aproximarmos, então, do primeiro mundo. Essa é a ideia. Pretendo, caso eleito, viajar para Israel, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa. Pretendo fazer isso aí, nos aproximarmos. E, afinal de contas, eu acho que enfrentamos demais com a esquerda ao longo dos últimos 20 anos. Está na hora de ir para o centro direito e buscarmos aqui solucionar os nossos problemas. O problema se arisa, a nossa dívida interna. Fico com pena do Paulo Guedes. Ele é o responsável de tratar dessa política. Não é fato. E vamos em frente. Eu acho que as cartas estão na mesa. Candidato, bom dia. É bom falar com o senhor restabelecido fisicamente depois do atentado. O senhor ontem fez uma live com o Paulo Guedes ao seu lado. Ele não falou. Eu queria saber quais serão as suas propostas para o campo econômico agora nesse segundo turno. Acho que ficou muito claro que, no primeiro turno, o debate das propostas ficou um pouco obscurecido. E agora a gente tem aí o senhor e o Haddad com propostas bastante distintas nessa questão econômica. Daqui por diante, qual vai ser a sua plataforma para este segundo turno? E o que o senhor vai projetar sobre as suas prioridades no campo econômico uma vez eleito? Olha, eu tenho conversado com a equipe econômica que eu dou os ingredientes e quem faz o bolo são eles. Entender de economia no Brasil não é fácil. Fui criticado quando falei que não entendia. Eu pensei que fosse um ato de humildade. Assim como eu não entendo de saúde, de medicina. E vou indicar e vamos trabalhar nessa área que é crucial aqui no Brasil. A parte econômica. Onde eu conversei com o Paulo Guedes de novo. O objetivo de tê-lo ao meu lado é para mostrar que estamos unidos. E ali era um discurso de agradecimento. Não era um momento para discutir plano de governo. Na quarta-feira eu vou ser reavaliado por uma junta aqui do Hospital Alberto Einstein. E estou forçando a barra para me liberar. Eu pretendo começar a viajar o Brasil. Logicamente não posso ter recebido aeroportos que não vinha sendo recebido. A questão de empurra, empurra. Não posso ter um contato físico. Pretendo, nossa, fazer a viagem, ter um carro de som, fazer uma carreata. E a discussão da imprensa. A debate eu acho que dá para participar. Eu estou me sentindo bem. Eu fiquei praticamente 20 dias meio alienado do mundo aqui. Mas estou me enterrando. Afinal de contas, eu acho que debater com o PT não tem dificuldade. O que o PT fez ao longo de 13 anos, eu acredito que está vivo na memória de todo mundo. Não queremos a volta disso daí. E eu represento com quem está do meu lado uma posição. Uma posição de parte econômica, você diz. Eu acho que vocês aí têm que conhecer os nomes, os ministros. Dificilmente vocês conhecem, mesmo sendo da imprensa. Não pode ter 30 ministérios. Acredito que os 15, no máximo, é suficientes. Privatizar muita coisa e extinguir outros estatais. A questão de Bolsa Família, atacar fraude. Não deixar que seja um programa para captar votos. Você pode ver, o Haddad teve no Nordeste nos últimos dias. Conseguir apenas duas emissoras de rádio focada nesse assunto. Levando o terror para lá. Dizendo que se eu fosse presidente, eu extinguiria o Bolsa Família. Está certo? Então, combater a fraude nessa área. Eu sei que a despesa é grande. 30 bilhões, aproximadamente. Dá para você, ao reduzir o combate da fraude, pagar um pouco melhor para quem necessita. Nós não podemos cortar o Bolsa Família, que seria uma desumanidade. Claro. Mas usar esse programa como coroa eleitoral, aí não. Aí não podemos concordar com isso. Candidato, bom dia. Marco Antônio Vila, candidato. Bom dia. Estou vendo que o senhor está animado. Está com boa voz, animado. Eu vi você, eu fiquei animado. Deixa eu fazer umas perguntas breves ao senhor, aí. Com base no que o senhor disse, é bom que o senhor responde de forma concisa e direta. Isso não fica com meias palavras, que eu gosto. Não vai ter o dano que se recebe no governo do senhor? A relação com a Câmara dos Deputados, com o Senado, vai ser aquele do passado? Voto em troca de participação no governo ou vai ser uma discussão programática? Marco, é o seguinte, quando eu decidi há quatro anos para a presidência, que não foi de uma hora para outra, eu falei, né, em se chegando, como se vai governar? Então eu tive o deputado Ony Clorenzoni há dois anos comigo e fizemos contato individualmente com parlamentares. A gente já buscamos regiões, por exemplo, a bancada, a bancada do agronegócio. Qual o problema que os afeta? É a segurança jurídica. Porque hoje você pode ser dono da fazenda, amanhã pode estar invadida do MST ou simplesmente você fica sabendo no dia de ano oficial da União, começou com a portaria, demarcar a metade da sua fazenda como terra indígena. Eles querem ter essa segurança jurídica. Sim. A questão do macro temporal, não sei se vocês estão acompanhando, o Supremo tem para decidir. Se vale hoje ainda, né, você detectar novas áreas indígenas. O que que ele esqueceu? Pode ver, chegamos a um ponto de afunar, dar laudo. Se você pode ou não fazer uma obra em tal área. Me procurou há dois anos um empresário do Paraná, que estava fazendo um terminal de contêiner. E veio falar comigo que estava com um problema seríssimo há dois anos com a FUNAI, que a FUNAI tinha que ditar um laudo que não foi encontrado nenhum vestígio de índio naquela região ali, para que o projeto fosse para frente. Não podemos trabalhar dessa maneira. A questão da insegurança, olha só, apesar do Marco Antônio vira, nós reconhecemos que tem que ter fiscais, senão vira bagunça. Mas, em parte, existe o ativismo fiscalizatório do IPAMA e MST, que chega na propriedade, na fazenda do cidadão e acha um problema. E daí, não é apenas a multa. Se você for olhar a emenda constitucional 81, quem pratica o trabalho escravo, a pena é expropriação do imóvel. Por aí, só já é uma injustiça. Não pode o Marco Antônio Vila, com 90 anos de idade, praticou o trabalho escravo, você punir a sua esposa, seus filhos e seus netos que trabalham na fazenda. Isso não pode acontecer. E o que é mais grave? Em cima do ativismo judicial, muitos entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. E o processo parte da expropriação do imóvel. Marco, me permite dar um exemplo de trabalho análogo à escravidão que eu fui estudar, que eu não sabia. São 180 isso. Por exemplo, na tua propriedade tem uma senhora ali de 30 anos que está com máscara, com luvas, com roupa, com bota e está pulverizando aqui uma plantação de alfato. para combater o pulgão. Chega o Ministério Público do Trabalho, faz um teste de gravidez dela. Nem ela sabia que estava grávida. Vai que está grávida. Começa, então, em cima do ativismo judicial, o processo para expropriar o imóvel. Isso não pode continuar acontecendo. E essa emenda foi aprovada em 2014 porque a grande mídia dizia o seguinte, vamos punir o trabalho escravo. Você tem que punir o trabalho escravo, mas não dessa forma a proposta. Não tem essa preocupação. Preocupação dele, está a questão de infraestrutura. Daí você vai, está a questão da segurança. Teve um enorme número, eu acho que dobrou o número de policiais, civis, militares, delegados que foram eleitos. Então há um certo pavor para a sociedade. Claro. Não digo solução, você não vai solucionar. É. Mas você tem que diminuir essa violência. Como? Não é com audiência de custódia. Não é com política de desencarceramento. Não é achando que eles são excluídos da sociedade. Não é não reduzindo a morada penal, que tem que reduzir a morada penal, não me entendi. Sim. Agora isso daí, Marco Antônio Vila, a gente vem conversando há muito tempo com parlamentares. Chegamos a 120 e poucos deputados. Pavorável é isso daí. Entro na bancada evangélica, que tem seu trabalho também, lá dentro do parlamento. A questão de valores familiares, a questão de ideologia de gênero. Eu vi você um tempo atrás, parabéns, falando sobre plano, como é que é? Plano, base nacional comum curricular. Isso. Que muda a história completamente. Vamos falar a verdade. A minha grande bandeira dessa andança pelo Brasil foi aquele versículo físico João 8, 32. Deixa eu só perguntar uma questão para o senhor. Na verdade, vou libertar lá. Sim, sim, sim. Deixa eu só perguntar uma coisa bem breve. Eu sei que, para ele não esgotar o senhor aí, eu sei que o senhor está sendo muito... Tem muita gente, o senhor precisa dar entrevista, mas o senhor, caso eleito presidente, vai fazer uma devassa nos órgãos governamentais, nos ministérios, nos bancos, nas empresas estatais? Em sumo, o Brasil vai ficar sabendo efetivamente o que o PT fez? O Marco, precisava, não tinha que me chamar de Marco aí, tá? Sim, tudo bem. É o seguinte, o BNDES é um que nós temos que levantar os sigilos. A criança vê a forma, o contrato, a taxa de juros, a segurança, o aval, como é que é? Que os países deram para nós, que elas não paguem dívidas. Você acha que a Venezuela vai pagar alguma dívida conosco, apesar do Marco Antônio Vila? Presumo que não. Se eu fosse o Maduro, eu não pagaria. Eu acho que o governo, a ditadura cubana também, essa de alguns países africanos, dá uma cara que não, não são otários, tá? E o PT fez isso buscando, então, em cima do tal do Fonte de São Paulo, se ajudarem, né? Para que eles não deixassem mais o poder. Tem um vídeo do nosso querido aí, Zé de Seu, há pouco tempo atrás, dizendo, quando começou o Fonte de São Paulo, lá na frente, e dizendo que praticamente todos que estavam na queda de Jornal foram eleitos. Presidentes, também, respectivos do país. Não podemos continuar com esse tipo de política. no próprio plano de governo do PT, se não me engano, acho que é você que eu vi discutindo os dias, ou você sim que eu vi discutindo, parabéns, você não está inventando nada. Você foi no plano de governo e falou. Se você pega, inclusive, o Marco Antônio Vila, o outro ano você já viu, aquele caderno de tese do PT de 2015, na Bahia, bem como a NASA Conjuntura, 2013, está na página oficial do PT, os caras botam barbaridade ali. Quando você vai para a área militar, ele diz onde erramos. Não promovemos com os generais, isso é no critério democrático. Não é que critério democrático é esse. Tem que ser critério mérito. A relação é feita pelos respectivos comandos de forças, e o presidente assina embaixo, endossa aquela promoção. Candidato, ele faz a diferença. Candidato Bolsonaro, é Denise, que está falando. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom, candidato, o mercado financeiro vem numa empolgação muito grande desde a semana passada, com o seu avanço nas pesquisas, e hoje, na abertura, o dólar já está caindo mais de 3,5%, dada a diferença da sua votação em relação à Haddad. Agora, o grande foco do mercado para sustentar esse ânimo é o programa econômico. E eu queria saber se, nesse segundo turno, o Paulo Guedes vai ter espaço para voltar a falar a respeito das propostas, porque já houve um ruído, nesse sentido, naquela história da CPMF, para evitar mal-entendidos, o senhor optou por deixá-lo mais de lado. Ele deixou de participar de vários eventos importantes em que ele poderia detalhar, não só para o mercado, mas para empresários também. Nesse segundo turno, ele pode falar, explicitar mais o programa econômico? Estive com ele ontem, vou estar com ele amanhã novamente. A ideia é ele andar comigo. É porque acontece, até fiz uma brincadeira com ele um tempo atrás, quando um candidato escolheu a mulher para ser vice. Daí ele deu os argumentos que tinha que escolher a mulher também. Foi uma brincadeira que eu fiz com ele. Falei, Paulo Guedes, você não tem tanto de política como eu de economia. Ele sorriu e entendemos a situação. Logicamente que eu entendo muito mais de política do que ele, e ele mais economia de mim. E nós cedemos. Quando ele falou em CPMF, isso é um ato falho dele. Ele quer diminuir o número de impostos. Agora, ao diminuir, você tem outro nome. É IVA, seja lá o que for. Ele falou algo parecido com CPMF. E ninguém quer. Da minha parte, não volta a CPMF, porque eu acho que é imposto injusto. Eu, inclusive, votei para acabar a CPMF. Eu vi o Geraldo Ockmin dando pancada em mim, por causa do Paulo Guedes, por causa da CPMF. E agora, quem criou a CPMF foi o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB lá atrás. E tem liberdade, sim. O que eu pedi para ele, pedi para o Morão, é cuidado nas palavras, porque o outro lado está sempre ali olhando e perde ali 10, 15 segundos, uma fala e potencializar. O Morão andou dando umas caneladas, daí eu joguei pesado com ele. Não precisava entrar naquele assunto. Ontem, inclusive, né? É, mais uma, mais uma. Mais uma ontem. O que eu quis dizer, pelo que eu conversei com ele? Porque ele é de família indígena e está ficando branco. Vai falar um trem daquele? Pelo amor de Deus. Eu podia falar o contrário. A minha está escurecendo, que a minha esposa é filha do Paulo Negão. Então, mas não é o caso tocar nesse assunto. Isso não soma absolutamente nada e dá munição para o inimigo. Candidato, o partido do senhor elegeu mais de 50 deputados e 4 senadores. Se eleito com esses números, é possível governar? Não, só com esses números, não. Mas como disse o prezado Marco, nós estamos conversando com um de dois anos, individualmente com o parlamentar, tem deputado honesto, lá tem, mas o que acontece com a política atual no Brasil? Você não tem líder de partidário, tem líder de sindical dentro da Câmara. O cara bota a faca na boca, chega no executivo, fala, eu quero diretorias de bancos, eu quero ministérios, eu quero isso, eu quero aquilo. E qual a consequência disso? Ineficiência do Estado e corrupção. E muitos deputados querem evitar isso. Você pode ver, tu acha que tem deputado que está preocupado no dia seguinte, acordar e tal, o nome dele aí, sendo divulgado para todo mundo, está na boca de um delator? Os caras, grande parte, não quer isso. Faz, faz, achando que não vai ter problema, é igual aquele cara que pula seca, né? Ele acha que ninguém está vendo. E quando estoura o problema, está aí. E o paladar está... Nós temos como fazer um Brasil melhor para todo mundo. Candidato, o senhor agora, na sua fala anterior, na resposta do professor Vila, reforçou posições que o senhor defende historicamente, que defendeu ao longo da campanha. Posições quanto à não aproximação com países de esquerda, quanto a pautas na questão da segurança, na questão dos costumes. O senhor acha que no segundo turno, só essa sua pregação conservadora será suficiente para que o senhor consiga os votos que faltaram para o senhor se eleger no primeiro turno? Ou o senhor pretende fazer algum tipo de aceno a um eleitorado que não é eminentemente de direita, mas sim de centro, alguma coisa assim? Não, olha só. Eu não posso virar o jazinho paz-amor e me violentar. Eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa. Lógico, a gente usa sinônimos. De vez em quando eu falava palavrões, eu não falo mais. E mostrar, por exemplo, quando falo em mulheres, né? Qual a grande preocupação da mulher, mãe? É a segurança dos seus filhos. É o que eu posso colaborar para...